Como se preparar para receber tudo o que deseja do universo? O fato é que o universo pode te dar tudo o que você quiser, desde que você se prepare fazendo isso. Existem segredos profundos sobre como as energias divinas funcionam e sobre como o universo e a lei da atração operam. E se eu te dissesse que a lei da atração é muito diferente do que a maioria das pessoas pensa? A maneira como ela é apresentada ao público é simplificada para que seja compreensível, porque senão as pessoas não entenderiam. É por isso que a lei da atração foi apresentada de forma simplificada. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te trazer uma explicação diferente sobre a lei da atração, para você saber como se preparar para receber tudo o que você quer. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A minha ideia no vídeo de hoje é que você possa encontrar uma compreensão mais profunda sobre como atrair o que você deseja na vida. A resposta não está apenas em você, mas em compreender como trabalhar com o divino e se tornar o recipiente perfeito. Existe uma relação entre você e o universo. Essa energia poderosa está presente em cada um dos nossos movimentos. Quando você reza, quando você define uma intenção, ou quando visualiza algo que deseja manifestar usando a lei da atração, essa energia está ciente disso. Essa energia está sempre nos observando. Portanto, é essencial entender como o sistema funciona. É sobre como você trabalha com o divino. Você precisa preparar o seu recipiente. O universo percebe aqueles que estão com o recipiente preparado. É assim que o universo determina se você é digno de manifestar o que você deseja. Imagine que você é um recipiente, como um copo. Você pode ser um copo grande ou um copo pequeno. Se você se tornar um copo grande, você vai ser capaz de receber muito mais líquido. Quando você está preparado, o universo vê isso e aí ele derrama sobre você aquilo que você tanto quer, do tamanho do seu recipiente. Se o seu copo for pequeno, não vai caber muita coisa. Você precisa expandir o seu recipiente. Isso envolve uma combinação de corpo, mente e espírito. Não é só sobre ter habilidades, mas também é sobre a sua energia, sua constância e seu respeito pelas coisas e pelas pessoas. Num plano espiritual, tudo importa. Não é só sobre você. Eu explico bastante isso lá no treinamento Mestres do Universo. Quando nós nos enxergamos como parte do todo e aprendemos a colaborar com o divino, tudo muda. Não é só sobre o que você faz. É uma mistura de tudo. Vamos pensar aqui em um exemplo. Imagine que vai haver o sorteio de um carro. E aí uma pessoa manda 50 cupons para participar desse sorteio. Enquanto isso, outra pessoa manda apenas um cupom. Um único cupom. E essa pessoa é sorteada. A que mandou somente um cupom. Em uma análise superficial, isso pode parecer injusto. Porque o outro tinha mandado 50 cupons. Mas o que importa não é puramente o que você faz em uma situação específica. É tudo. Talvez aquela pessoa que mandou apenas um cupom já estava com o seu recipiente pronto para receber as bênçãos do Universo. Então, mesmo enviando apenas um cupom, isso já foi o bastante. E o outro que mandou 50 cupons, ainda não tinha o seu recipiente pronto. Vou dar outro exemplo. Vamos pensar em uma entrevista de emprego. Você acha que a pessoa contratada é sempre a que tem o melhor currículo? Não necessariamente. Talvez, no momento da entrevista, o entrevistador também perceba outras características, como a energia dos candidatos. Aqueles que têm uma energia mais magnética, porque são mais carismáticos e cativantes, acabam sendo mais marcantes e ficam na cabeça do entrevistador. É algo intangível. Isso é preparar o seu recipiente. É tornar-se o recipiente perfeito. Então, como é que você se prepara para ser o recipiente perfeito? Como se preparar para ser o escolhido pelo Universo? Primeiro, é como você se coloca no mundo. E não apenas quando as pessoas estão olhando. Quais são as suas práticas quando ninguém vê? Você é persistente? Você tem um desejo verdadeiro ou não? Você precisa ter uma determinação real de alcançar o que você deseja. Quanto você realmente quer o que você quer? Muito ou pouco? Suas atitudes são consistentes ao longo do tempo? O jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as coisas. Você tem consistência? Ou você é do tipo que começa as coisas e depois não termina? Outra questão é o respeito. O divino gosta de humildade. Você está disposto a servir? Está realmente ajudando as pessoas? Sem esperar nada em troca? Mostre humildade e esteja disposto a servir. Se você quer amor, dê amor. Se você quer dinheiro, não seja mesquinho. O universo vai recompensar a sua generosidade. Mas apenas quando você estiver pronto a dar, sem esperar nada em troca. Não adianta nada você dar coisas esperando que o universo te retribua. Não é assim que funciona. Seja generoso com as outras pessoas. E quando você conseguir fazer isso sem a expectativa de ter algo em troca, aí o universo vai te recompensar. Coloque as suas intenções no universo e faça o melhor que você puder. Respeite a todos e ao universo, porque você está aqui para servir. O universo vai notar a sua disposição em amar, em ajudar, em se doar, sem esperar nada em troca. É assim que o universo vai recompensar você. A prática da gratidão também é essencial. Esteja grato por tudo que você tem, mesmo antes de receber mais. A gratidão abre portas para mais bênçãos. Esteja ciente de que o universo observa tudo. E não apenas quando você está sendo observado por outras pessoas. O universo te observa o tempo todo. A sua conduta, o seu respeito e as suas ações são sempre observados. Quando você se torna o recipiente perfeito, o universo te responde e você começa a atrair o que você deseja. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. O universo vai dar tudo o que eu quero. O universo vai dar tudo o que eu quero. Quero aproveitar aqui para agradecer aos alunos do treinamento, mestres do universo, que enviam comentários aqui nos vídeos, falando que estão transformando suas vidas através do treinamento. Cada passo que vocês dão rumo ao domínio da lei da atração é um salto para transformar sonhos em realidade. As conquistas de vocês são a prova viva do que esse treinamento é capaz. E se você ainda não faz parte dessa jornada, mas quer unir-se nessa transformação, venha descobrir como moldar o universo a seu favor. Venha explorar o poder que existe dentro de você. Junte-se a nós e torne-se um mestre na arte de atrair o que você deseja. Descubra como o treinamento mestres do universo pode abrir as portas para uma vida de realizações. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e começar a assistir as aulas ainda hoje. Lembre também de aproveitar os conteúdos gratuitos aqui do canal. Já são centenas de vídeos grátis para você aproveitar. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista gratuita de conteúdos sobre lei da atração. Até!